Saudações, bem vindo ao playxt, eu sou Sam trazendo mais um vídeo para você e eu me decidi e o jogo que eu vou fazer agora série aqui no canal vai ser o Batman Arkham Asylum vamos tentar fazer a série Arkham e eu não sei se você se lembra, assim como eu também não sei, se você assistiu o primeiro vídeo de Darksiders, lá do Darksiders 1, que eu falei que eu ia fazer a série do Batman eu tinha desistido por conta de problemas no controle, que ele não estava registrando o meu controle, ele não estava aceitando o meu controle então eu fiz uma gambiarra, baixei um software, peguei o software, joguei dentro da pasta do jogo e funcionou, pelo menos funcionou o software e é isso que importa e eu também baixei uma tradução para o game, porque o game não tem em português só que essa tradução está com alguns problemas, tem coisa que ela não está traduzindo mas eu espero que dê tudo certo bom, vamos iniciar um novo game, eu já fiz uns testes aqui a qualidade do jogo está tudo no máximo ele está travado em 60 fps se cair, eu mudo a qualidade para uma mais baixa esse jogo aqui, se eu não me engano, eu não joguei eu sei que eu joguei alguns da série Arkham, eu não tenho certeza se eu joguei esse acho que eu já joguei alguns da série Arkham, eu já joguei chegar até o final do game, que é aquilo nem todos os jogos que eu joguei, eu zerei stand back fool, eu tenho uma bomba certo não, 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 não não, 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 não hey Sharpie, am you doing what you have done with the place 승 voclam trump vofen shop to you quebra yo frankie,rick, have the wives and kids? 끝� , clown a lot of people here really want to talk to you mitture Hahahaha Hahahaha Realmente? Eu não me importo caminhando. Não tão forte, garoto. Você vai cortar a caminhada. Hahahaha Lá aquele filtroso degenerante daqui. Warden, algo não está certo. Eu vou com ele. Sala de espera do tratamento intensivo. Ele está esperando você embaixo do paciente. Ele chegou aqui apenas antes de você. Nós estamos controlando o Batman. E até que está bonito, vai. Ah, mas o diabo, eles estão todos bons, não é? Um jogo velho até que está bonito. Olha só essa nova segurança. Olha só essa nova segurança. Como é que o cara deveria sair daqui? Um novo paciente no tratamento intensivo. Todos os equipamentos não essenciais para vacatear o área. Oh, é sempre bom voltar para minha pequena pequena hacienda. Eita, deu uma travada de leve aqui. Eita, deu uma travada de leve aqui. Eita, deu uma travada de leve aqui. É o Batman. É ótimo. Todo mundo putaço com o Coringa. Eita, deu uma travada de leve aqui. Há tempo suficiente para você depois, Cash. Falando de tempo. Tick, tock, tick, tock. É que é um crocodilo aqui? Hehehehe. O que é, Doc? Pencila-me para amanhã às quatro horas. Agora, o que ele falou ali não apareceu a legenda. Arca. Um asilo de Arca. Esse é Quincy Sharp, Wharton do Arkhamshire. Uh, é o meu filme favorito. Eu sou um idiota. Você nunca escapou. Do que ele chegou atrás de um câncer. Eito que ele se envolveu dezus. Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Eu acabei esquecendo de dar aqueles avisos de sempre de quase todo vídeo, né. Nosso amigo Kainino, louco e os vizinhos loucos. Estou quase no nível do Coringa, que loucura. Tem apenas que ver o seu prisioneiro, Oficio Bolvo. O que é, seja rápido. Apenas seguindo o procedimento. O paciente parece estar em condição satisfeita. Parece que ele teve lacerações pequenas, provavelmente nas últimas duas horas. Parece que há. Você precisa tomar minha temperatura? Eu estaria feliz de descerar meus dedos. É tudo o seu. Descubra ele daqui. Ele está bem. Abre a porta. Alerta em intensivo tratamento. Categoria 9, paciente em transporte. O sistema de pacificação ativo. Apenas para matar, permitido permissões. O sistema de pacificação ativo. Você ouviu a senhora. Nós temos outro Psycho em caminho. Você pode sentir a excitação no ar? Não? Hum... Deve ter sido um dos guardas então. Croc, velho. É você? Você? Eu devo ficar em silêncio, né? Para eu ler também. Olha o... Killer Croc. Deve ter seus armas em trazem em todos os tempos. Parece que é agulhante. O que está fazendo? Eu tenho o seu sangue, Batman. Eu vou cumprir você. Colar o saco! Colar aquele animal sob controle! Um colar de garoto não vai me impedir de te matar, Batman. Eu vou cair você muito. Começam seus cães. Isso me lembra. Eu realmente preciso me comprar um novo chão. Começam! Como eles parecem o Batman para a segurança? Um grande noite para uma festa! Não para onde você vai. A noite é jovem, Bats. Eu ainda tenho um trigo ou dois no meu sangue. Eu quero dizer, não acha que é um pouco engraçado como uma fã em Blackgate causou cães de milhares de minha crew para se mudar aqui? Eu pensei que eu disse que você se sentiu quieto. Oh, Franky. Você realmente deve aprender a manter essa fãe da sua chão. Isso vai te levar em problemas. Diga-me algo. Você nunca me deixou de me encontrar tão facilmente. O que você realmente faz? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ainda bem que o Batman falou que tinha alguma coisa errada. Parece que toda vez que eles abrem uma porta, dá uma travada de leve. Pode ser só impressão minha. Joker invades City Hall, e mantém o Mayor em contato, deixando-o para mim para juzgar os equipamentos de SWAT, a mídia e você. É, foi uma noite. Espero que o último que nunca teremos com ele. Sim, certo. Pegue aí. Desculpe, Batman. Só staff de Arkham. Eu te assuro, se alguém é qualificado, é uma... Escute, eu aprecio a assistência, mas ele vai desistir os mais violentos inimigos. Eu acho que ele está falando sobre você, Batts. Não seja um estrangeiro. Você é sempre bem-vindo aqui. Eu quero dizer, é bom estar de volta. Você está bem? Ele subiu quase sem uma luta. Eu não gostei. Pelo menos ele está de volta onde ele pertence. Get up! Agora! O Jokera está fechado. Alerta o Warden. Fire ele! Fire ele! Por favor, Batman. Não fique bem rápido. Enquidado no seu lugar. Mas... Acrediado. Frisado, eu estou de volta. Vamos lá. Olá. Olá, Batman. Vamos começar essa festa. Porrada. Ah, eu estou só te acelerando, Betts. Crescente da infância da infância e da infância. Com uma sentença combinada de 752 anos. E aí, Coringa. Manda mais que eu quebro uma porrada. Opa! 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 Oh! Os caras tem a cabeça... Costurada. Vamos dar o seu amigo canino, como eu disse. E aí, para onde é que eu tenho que ir? Não, ele falou que eu vim, né? Como é que ele corre? Como é que é? Isso é uma mira? Caralho, ele abaixa a QR... ...e... Duas, cara? Que coisa esquisita. É, 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 é! Sempre com os heróis de você! Ai, ai, ai... Bom, não é para cá ainda não. O que houve aqui? Você sabe que isso é uma armadilha. Claro que é. O que é isso? Ver ficha de personagem. Não. Na verdade sim. É onde? Aqui? Ficha de personagem. Caralho, é maneiro. Nossa, maneiro isso aqui do Batman. Quero, a cela do charada, é? Cheio de interrogação. Tá, o que eu tenho que fazer? Foi isso que eu não entendi. Olha só. Ah não, liberou aqui. Mirar batarangue. Tem que acertar, né? Muito importante. Pegou mesmo. Nossa, que estranho. Não tem nada aqui. Ou tem? Era aqui onde ele estava, né? Acho que as dentaduras aí é só para... Só para o tutorial, né? Do batarangue. Caralho, esquisito. Então, o que o L1 faz? Modo detetive. Ok. E as setas? Tá, as setas selecionam... A arma. Corredor... De processos. O cara aqui tá morto. Todo lugar que aquele maluco vai, a morte é certeza de seguir. Todos os pacientes devem tomar suas medicamentos dos dias prescribidos cada dia. Prescribido. Segure. Secure. Segure pra correr. Segure, a imprescordinha no nível B-2. Segure, a alerta da segurança no nível B-8. Aеспeste. A és a paciência da segurança no nível B-1. Como é que é? Por que eu ativar essa merda sem querer? O que aconteceu? O Joker aconteceu. Você está feliz de estar vivo. Ele deve ter ido desse lado. A porta está fechada. Eu vou tentar abrir. Nós precisamos de ajuda em pacificação. Eu repito, nós precisamos de backup em pacificação. Pode alguém ouvir isso? Pode me ouvir? Eu estou com o Batman. Olá? Onde estão eles? De volta lá. Você precisa de ajuda? Não. Eu funciono melhor só. Zaz está livre! Um cara! Ele tem o microfone! Ele tem o microfone! Franklin, pode me ouvir? Se você puder, a ajuda está no caminho. É, né? Só o Batman para resolver essa merda. Caralho, me tomando aquele rato. Oráculo. Joker. Não, eu pensei que você botou errado. Ele está voando livre em Arkham. Você precisa de alguma coisa? O meu pai ainda está lá? Comissário Gordon é safe. O Joker não está longe. Eu vou ficar em contato. Seja na hora. あの Spider-Man que está leitando? Obrigado! É o Zaz, ele tem o Mike, ele está encaixado na caixa, o Zaz se perdeu totalmente. Espere aqui. Você não pode, ele vai matar o Mike se ele vê alguém tentando chegar perto. Ele não me vê. Eu vejo qualquer coisa que parece até um pouco como um bat, e esse guarda morre. Você me ouve? Olha o pico que morreu. O cara está ali. Como é que eu resolvo isso? As câmeras... Bom, ele tem acesso às câmeras, né? Não é? É, parece que sim. Pare! Ele não fez nada para você! Deixe-o ir! Será que se eu fizer merda o cara morre? Como é que é? Eu vejo. O Zaz tem meu amigo. Ele vai o frio. Faça algo. Por favor. Tenha-o ocupado. Eu preciso ir atrás dele. Eu tenho que ficar perto do Zaz. Ele vai ver-me na terra. Então, eu vou ficar alto. Vai. Modo detetive. Olhar para cima? Você quer? Não. Calma. Esse modo detetive. Podia ter uma... Uma... Uma mira, né? Observe em volta do ambiente para encontrar objetos importantes. Personagens e informações. Esses velhos gargoyles devem ser um pouco de suporte ao meu peso. Ponto-avantagem... Gancho. Olha o grappling. Chute planando. Apertei o botão errado. Apertei o X do controle do PS4. Ataque silencioso. Seja com o Namor. Neutralizado. Soltar o cara agora. Soltar o cara agora. Soltar o cara agora. Olá, B-Man. Harley Quinn aqui. Como você gosta do meu novo uniforme? Ficou caldo, né? Ah! Tive algo para te mostrar. Um segundo, B-Man. Tadam! Tadam! Estou subindo para o velho! O velho Sharp nunca foi feliz! Caso que você não tenha conseguido isso, hoje é o grande vencedor do Joker e você é o vencedor de honra! Você tem uma chance de surreender, Quinn. Tempta, Beth! Mas não tem dito! Agora os inimigos estão dirigindo o asilo! Bem, tecnicamente, o Joker enviou ele de Blockhead! Mas você tem a ideia! Tchau, tchau, até agora! Batman, você está pegando isso? Eu estou aqui. O Arkham Asylum acabou de desaparecer da rede. Ele está em controle do sistema de segurança. Ele provavelmente o isolou da rede. Isso não é tudo que ele está feito. Todas as redes de polícia estão reportando que ele colocou bombas em toda a Gotham. Dizem que ele vai detoná-los se alguém derrubar o pé na Árkia. Está sendo surpreendido no momento. Mas a história vai romper em qualquer momento agora. Ele está mentindo. É apenas uma diversão para manter as pessoas. Como você sabe? Eu o conheço. A janela está deslizada. Eu não posso abrir a porta. Estamos caindo. Procure o rádio. O controle deveria ser capaz de descer a porta. Molly acha que ela tem que me tentar descer a porta. Ela não estava muito brilhante. Não sei porquê. Eu deveria escalar a porta. Olhe para uma entrada. Localizar itens iterativos no ambiente. Tipo aquilo ali. Fratura fraca. Parede com fraca podem ser derrubadas com uma explosão controlada. Isso aqui é parede? É uma parede. E como é que eu faço isso? Pelo menos vai ser alguma coisa que eu não tenho. Tá. Esse aqui com certeza eu não joguei. Tá. Tem que apanhar o controle. Esse aqui com certeza absoluto eu não joguei. Eu devo ter jogado... O Arkham City e o Arkham Knight. Batman. Eu estou apanhando-te para o rádio guarda. Steve. Mais prisioneiros de Blackgate. Põe o boiler. Quem está ali atrás deles? Meu Deus. É o Joker. Ele está livre? Como ele desceu? Desculpe. O rádio guarda. Os comandos estão subindo como louco. Isso não é bom. O que é isso aqui? Boa do charada. Proféu do charada. De novo. Charada. Deixa eu ver como é que é o charada. Esse eu quero ver. Esse aqui? Não. Esse aqui foi o cara que eu neutralizei. Esse aqui que é o charada. Caralho. Tá maneiro essa arte. aqui. Aqui. Ah tá. Aqui era onde estava trancada. Descontaminação. Caralho. Ele tá matando os caras envenenados. O que é essa coisa? Joker toxin. Escute. O quarto está cheio de gás. Qualquer pessoa que está aqui está morta. Você vai entrar lá e ajudar eles, Batman? Claro que ele vai entrar lá e ajudá-las. Eu posso ver pessoas. Eles ainda estão movendo. Por enquanto eu tô achando estranho, mas no caso eu tenho que me acostumar com a jogabilidade primeiro. Depois de um longo tempo no Darksiders. Até a gente se acostumar. Demora. Tá. Outro bagulinho de charada. Esse negócio ali desse coletável. Segure. Correr e pular. Tá. Ele pulou automático. Cacete. Tá. Não posso cair, né? Aparentemente. Sobe aí, cara. Resgata o guarda. Tô ganhando XP ali, ó. Ai, caramba. Tem que controlar. Tá. Caralho. Mão botadão na boca. Usa o modo detetive para localizar rastros dos ventiladores até um ponto de controle, tá? Ali tem um. Ali tá o ponto de controle, né? Malhecada. Uma bataraça muito cozinada deve poder acelerar. É. Se você não for lá, você ia tentar atacar de qualquer forma. Atenção. A criação na água está agora em nível normais. E aí e a gente gostando de contaminação para lá né deixa eu ver aqui o que que tem por aqui aproveitar pegar os coletáveis não custa nada liberou aqui agora liberou e corre meio esquisito quando ele entra na movimentação de cor é meio estranho como que eu faria isso aqui por cima talvez não prometo de ver devo ter que desativar alguma coisa é bom vou matar do coringa logo e o seu amigo canino tá frenético hoje e aí eu ganho xp quando derrota essa essas porrinhas aqui interessante e aí e aí e para cá que tem para cá o bloqueado e até set mais setas no chão que o coringa fez oi oi como é que eu não te vi cara e as queijo olhada na boca é o l é isso mas triângulo pensei que era o o rb mas triângulo que nosso estranho e aí 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 oi e aí e aí oi eu oi 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 Ai. Ih, eu tenho vida. Pede duas vezes. Ué, eu tô tentando esquivar. Eu não entendi. Peraí. Ah, tá. Pô, mas nem sempre funciona. Meio estranho. Ué. O que? Isso foi desesperado, não é? Ah, bem. A gente precisa de testes mais fortes. Como eu me sinto, eu vou te dar um prazer. Me derrubar. Eu me derrubo. Enda isso. Pegue o plug. Me atrapa de uma vez e por todas. Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar um prazer. Bem, eu gostaria de ficar no chat, mas eu tenho uma partida para organizar. Eu tenho alguém voando de toda a área de Arkham. Eu vou te dar um prazer. 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 Eu vou te dar um prazer aqui. Quer dizer, no caso, a gente fala com esse amigo no próximo episódio. Eu até que tô achando interessante. Até que tô achando interessante. Eu pensei que eu não ia gostar, né? Por conta que eu nunca joguei esse aqui. agora eu tenho absoluta certeza que eu nunca joguei, pelo menos eu nunca joguei por tanto tempo assim o jogo do Batman mas... começamos uma nova série começamos uma nova série e eu pretendo me acostumar com esse controle, porque eu tô achando muito estranho mesmo é por isso que eu tô meio calado e falando um pouco devagar que eu esqueço o que eu tenho que fazer e que botão eu tenho que apertar bem, a gente vai continuar aqui no Asilo de Arkham e falar com aquele amigo ali, provavelmente deve ser ele que vai liberar nosso caminho pra história mas isso vai ficar para o próximo episódio bom, por enquanto é isso, dá um like e se inscreve se você gostou, compartilha ou dislike caso não tenha gostado e até o próximo vídeo tchau tchau tchau